O seu Gonzaga já participa do nosso programa há um tempo, e vocês sabem que lá eles oferecem massas e pizzas espetaculares. Agora o seu Gonzaga adicionou no cardápio risoto e novas opções de massas. Tem fetotino puxado na manteiga com salvo e champignon, tem também almoço de fungo, almoço branco e almoço de tomate e manjericão. Já os risotos têm três opções, de gorgonzola, almoço de fungo e alvasílico, que vai tomate, alho e manjericão. E aí você escolhe o acompanhamento de alguma proteína de sua preferência, o filé mignon, o camarão ou a sobrecoxa desossada. O seu Gonzaga fica na rua Fernão Dias, 42, com um espaço super aconchegante. E se você gosta de comer no conforto da sua casa, também tem um delivery. Então não deixe de experimentar um pouquinho da culinária italiana agora no Gonzaga. Transcrição e Legendas Pedro Negri